Ainda falando de trânsito, essa situação aí que a Daiane trouxe foi o estopim para os moradores da rua João Merlin, também na região do bairro Universitário, que aproveitaram para reclamar. É que o problema nesse cruzamento é antigo e já foram vários, tantos, tantos problemas que eles já nem sabem mais a quem pedir socorro. Bem na esquina, um condomínio grande. São muitos moradores em um mesmo local. A Juliana, que mora aqui, comenta que nos horários de pico tem sido difícil, inclusive, transitar na rua João Merlin. E até a visibilidade fica comprometida, pois são muitos carros estacionados também. Aqui é um bairro residencial. A gente tem aqui o condomínio grande, com muitos moradores. A gente tem as indústrias. Também a rodovia está aqui, a duas quadras. E a escola, com aproximadamente 500 alunos. Então, no cotidiano, é bastante movimentado. Porque agora o fluxo de caminhões aumentou imensamente, em virtude do desvio, por conta da revitalização e da Carlos Gomes. E a gente tem percebido que, com isso, o aumento do fluxo, consequentemente, o aumento de acidentes. Rua João Merlin, Filosofia e Três Amigos. São ruas que ganharam movimento mais intenso, desde que o fluxo de veículos foi desviado para quem segue sentido BR-277. Até no final da tarde eles fazem fila aí, porque fica bem congestionado. É falta de atenção mesmo. Se acontecer alguma coisa, é falta de atenção mesmo. E aqui na outra esquina, temos uma escola municipal. São aproximadamente 500 alunos. Ou seja, a movimentação fica mais intensa nos horários de pico, porque os pais acabam vindo buscar essas crianças e também tem a circulação dos veículos. Agora, a instituição está de férias, mas todos acreditam que assim que retornarem, os problemas devem permanecer. Eu quero que vocês vejam na hora que voltar as aulas ali, para ver o perigo. É só Jesus no comando. Em todas as quadras, tem placas de pare. Já a sinalização no asfalto, em alguns pontos, estão mais apagadas. E mesmo com uma lombada em frente à escola, difícil quem respeita. Bastante buzinada, bastante grito do povo. Tem gente que não respeita, né? E velocidade também. Tem gente aí que passa cento e poucos por hora. Do apartamento da Juliana, ela conta que dá para ouvir as freadas e até as batidas. Para ela, com o trânsito mais pesado assim, está na hora de ser feito algo por aqui. Eu acredito que se não houver uma sinalização mais efetiva, ou mesmo uma fiscalização, nós teremos outros problemas, outros acidentes. E quem sabe até uma tragédia mais grave, né? Porque ontem, o que faltou para que a gente tivesse algo mais grave? Mas eu digo assim, até de perda de vidas mesmo, né? Então, bastante complicado mesmo o que a gente tem vivenciado aqui. E essa moradora está coberta de razão, né? Porque, de fato, o risco existe. Nós entramos em contato com a Transitar, solicitamos uma entrevista para alguém falar se já tinha esse diagnóstico, se estão fazendo o estudo, se algo deve ser feito nesse local. E a Transitar nos informou que não seria possível essa entrevista. Nós solicitamos, então, uma resposta por nota. Até o momento, ainda não recebemos, mas vamos insistir, até porque a gente está cobrando. Não é o Wagner Crash, não é o Estádio Alerta, não é o RQTV. É a comunidade que pede e a comunidade, de fato, tem que ser ouvida, né?